Música Copa do Mundo no Brasil Um evento que significa cor, celebração, esperança Todos unidos para esta grande festa Todos os estados estarão prontos para receber toda essa vibração Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Brasília Cuiabá Natal Fortaleza Recife Manaus Salvador Brasil Pra mim Brasil Venha viver a emoção do futebol Em uma terra recheada de samba, alegria, beleza e muito amor Diga Eu sou brasileira, um beijo pra você